O tema da mensagem de hoje é Presentes inesperados Alguma vez na sua vida Você ganhou um presente que você nem sonhava e nem imaginava? Pode ser uma promoção Pode ser um presente mesmo físico Alguma situação que você jamais esperava e aquilo aconteceu Quantos já tiveram essa experiência? Qual é a sensação? Alegria, o que mais? Júbilo Uma sensação maravilhosa É engraçado, mas quando a gente é jovem A gente tem uma expectativa muito positiva com a vida Você vê que a humanidade Ela foi criada para ter esperança Tanto é que existem vários ícones Que simbolizam essa esperança De que algo inesperado, bom, aconteça na nossa vida Quantos já ouviram falar da fonte dos desejos? Você joga uma moedinha e aquilo vai acontecer Ou então, se você tiver a oportunidade de ver uma estrela cadente Faça um pedido Porque vai acontecer Queridos Isso se, por um lado, é uma bobagem Por outro lado, revela Algo no nosso coração Que na verdade expressa A maneira como Deus nos criou Deus nos criou Para as grandes coisas Deus nos criou Deus nos criou Para esperar o inesperado Para acreditar que algo melhor vai acontecer Que a flor vai nascer no deserto Que a água vai surgir do nada Deus nos criou sim Mas ao longo da vida As pessoas vão perdendo essa esperança E vão se tornando mais amargas Mais céticas Acreditando que Isso jamais pode acontecer na sua vida Mas hoje eu quero dizer para vocês Que o nosso Deus tem para cada um de nós Ao longo da nossa vida Presentes inesperados E eu quero declarar que Nesse ano de 2017 Isso vai acontecer na tua vida Você vai Passar por experiências Onde você vai estar No meio de uma grande guerra Numa grande pressão Olhando Procurando Respostas Procurando caminhos E não vai encontrar E de repente Algo vai acontecer Sobrenaturalmente Como você não esperava E Deus vai mudar a sua sorte Eu quero profetizar isso para você Porque a palavra de Deus Diz que tantas Quantas só as promessas de Deus Tem nele o sim E por ele o amém Para a glória de Deus Por nosso intermédio Amém Glória a Deus querido O primeiro presente Que eu quero Dizer para vocês Que eu creio que vai acontecer Na tua história É uma provisão Inesperada Filipenses 1,19 Diz o seguinte Porque eu estou certo De que isto mesmo Pela vossa súplica E pela provisão Do Espírito de Jesus Cristo Me redundará Em libertação Qual é o contexto Em que Paulo fala Esta promessa Paulo estava preso em Roma Preso injustamente Por causa da pregação Do Evangelho E além de estar ali Encarcerado Privado Da sua liberdade Humilhado Por estar preso Ele ainda recebia Notícia De alguns irmãos Crentes Que ao invés De estarem orando Por ele Estavam felizes Que ele estava preso E eles ainda chegavam Contando Olha sabe Apolo Está ganhando Muita gente Para Jesus Porque tinha os partidaristas A Bíblia fala Uns dizem Que é de Pedro Que são de Pedro Outros de Paulo Outros de Apolo Então as pessoas chegavam Olha O ministério de fulano Está bombando Olha o que ele diz Nos versículos 17 e 18 Do mesmo capítulo Os que antecedem O 19 Aqueles contudo Que pregam a Cristo Por discórdia Insinceramente Julgando Suscitar Tribulação As minhas cadeias Todavia O que importa Uma vez que Cristo De qualquer modo Está sendo pregado Quer por pretexto Quer por verdade Também com isso Me regozijo Sim Sempre me regozijarei Ele está dizendo Olha Vocês estão pensando Que vocês vão Causar inveja em mim Vão aumentar A minha tribulação Dizendo que Jesus Está sendo pregado Por outros Uau Que ele continue A ser pregado É isso que importa Eu vou me regozijar Mas em meio A esta situação Tão triste Tão difícil Paulo fala Que ele Tinha convicção Estou certo De que isso mesmo Pela vossa súplica E pela provisão Do Espírito De Jesus Cristo Me redundará Em libertação Esta palavra Provisão É o presente inesperado Que eu quero contar Para vocês Quando você lê No grego Parece que Paulo Usou uma palavra Totalmente inusitada Esta palavra Provisão No grego É Epihoregel Diga Epihoregel Epihoregel Traduzido Literalmente Significa Em favor Do coral Em favor Do coral Mas o que isso tem a ver No contexto de Paulo Que está em cadeias Muito simples Há milhares de anos atrás Na época No período clássico Da Grécia O teatro surgiu E no teatro As pessoas Ensaiavam muito Para poder apresentar A peça Eles ficavam exauridos Fisicamente Gastavam tudo O que tinham Para poder Apresentar a peça E acontece Que De repente Quando eles estavam Totalmente preparados Para o grande espetáculo Eles descobrem Que o dinheiro acabou Que eles não vão ter Os recursos Estão totalmente Preparados Porém Porém Não tem os recursos De que necessitam E de repente surge Um benfeitor Alguém que faz Uma oferta Extraordinária Não só o suficiente Para que a pessoa Para que a peça Aconteça Mas muito mais Que sobeje E aí então Todo coro Todo Todo grupo Do teatro Toda companhia Do teatro Se regozija Porque alguém Veio E Epi Roregel Em favor Do coro Traz a oferta Abundante Que traz A provisão Necessária Paulo usa Essa figura Porque era Uma expressão De linguagem Da sua época Na verdade Este presente De Deus Primeiro Ele é inusitado É inesperado Toda companhia Estava achando Que O espetáculo Não ia acontecer Por falta de dinheiro Quantos de vocês Já estão olhando Às vezes para o futuro E falam Não vai dar Eu tinha tanta vontade De fazer isso Mas não vai dar E aí de repente De maneira Inusitada Inesperada Deus envia Uma provisão Que ela não é Só suficiente Porque quando a gente Fala em provisão Parece que aquela Quantidade Necessária Suficiente Mas aqui não Aqui É um presente Que ultrapassa E muito Aquilo que nós Necessitamos E sabe quem é o nosso Pode aplaudir ao Senhor Sabe quem é esse Benfeitor Jesus Cristo Paulo agradece Pela Oferta em favor Do coro Que chega No coração dele No caso de Paulo Não era dinheiro Que ele estava Se referindo Ele estava Se referindo À libertação Da cadeia Isso aconteceu Então Na verdade O que nós Percebemos É que Deus Quer que nós Tenhamos uma Postura positiva Porque mesmo que você Esteja passando Meu querido Em algum momento difícil De prova De sabor Alguma tristeza Deus está dizendo Para você Não Acredite Que é o fim Porque quando você Menos esperar Eu vou entrar Na tua história E vou virar a chave Vou trazer o Benfeitor Vou fazer aquilo De que você Necessita E a minha provisão Para a tua vida Não será o suficiente Será muito mais Do que o suficiente Inesperado Suplanta as nossas Expectativas Amém E resolve O nosso Problema Diga assim Eu creio Que o meu Senhor Jesus É o meu Benfeitor Queridos Ele sabe O que você Necessita Ele sabe Qual é o desejo Do teu coração Ele sabe E ele pode Resolver o seu Problema Amém Então É muito importante Que quando a gente Esteja passando Por essa dificuldade Que a gente Comece a agradecer A Deus Agradecer a Deus Por aquilo que ele Vai fazer Porque ele é O benfeitor A palavra de Deus Diz Que aquele que Espera nele Deus trabalha Isaia 64 Diz Desde a antiguidade Não se viu Nem convido Se percebeu Um Deus Além de ti Que trabalha Por aqueles Que nele Esperam Quantos confiam No Senhor Deus está Trabalhando Deus está Trabalhando Na tua Causa Tem hora Que você Não pode Fazer nada Você está Manietado Você está Impedido De fazer Mas espera No Senhor Que ele vai Trabalhar Na tua Causa Amém Minha oração Hoje É que o Senhor Renove as suas Forças Minha oração É que o Senhor Aguce A tua fé A minha oração É que o Senhor Coloque nos seus Lábios Um hino De louvor De adoração Nosso Deus O segundo presente Que eu quero Falar para vocês Eu chamaria De O botão De rebobinar Segundo Timóteo 1,5 e 6 Diz o seguinte Pela recordação Que guardo Da tua fé Sem fingimento A mesma Que primeiramente Habitou Em tua Vó Loide E em tua Mãe Eunice Eu estou Certo De que Também Em ti E por esta razão Pois te admoestro Que reavives O dom de Deus Que há em ti Pela imposição Das minhas mãos Você já Experimentou Alguma vez O poder Resgatador De Deus Deixa eu contar Um pouquinho Do contexto Dessa história Paulo Estava no final Da sua vida Tinha Tinha sido Solto Daquela Primeira prisão Mas depois Foi preso De novo E agora Ele está No final Da sua vida Na prisão Em Roma Onde ele morre Ou decapitado Ou morre De enfermidade Não se sabe Exatamente Mas ele morre Na cadeia Portanto Paulo Tinha Todas as razões Do mundo Para ter Uma postura Muito negativa Em relação A vida E a pessoa Para quem ele escreve É o seu discípulo Timóteo Que era um jovem Pastor Começando a vida Cristã Começando a carreira De pastor E aí então Ele percebe Que Timóteo Pelas cartas Que eles trocavam Estava muito abatido Porque nós estamos Falando aqui Irmãos Do período Em que Nero Assumiu O império romano E Nero Era Absolutamente Louco Ele matava Mandava matar Qualquer um E ele perseguiu Os cristãos Inclusive botou Fogo em Roma E culpou os cristãos Os cristãos Estavam sendo mortos E Timóteo Estava passando Por uma situação Onde ele estava Morrendo de medo De liderar Um rebanho E ele tinha Que ser forte Corajoso Tinha que ter fé Apontar a direção E no fundo Ele estava abatido Mas aí ele recebe Uma palavra de Paulo Em que Deus Em que Paulo Diz para ele assim Olha Pela recordação Que guardo Da tua fé Sem fingimento A mesma Que primeiramente Habitou em tua Vó Loide E em tua mãe Eunice Eu estou certo De que também Em ti Por esta razão Pois te admoesto Que reavives O dom de Deus Que há em ti Pela imposição Das minhas mãos Esta palavra Recordar Vamos pensar um pouco No que ela significa Relembrar Claro Mas vamos pensar Recordar O que é isso? Re É um prefixo Que significa o que? Fazer de novo Não é? Reviver 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 É viver De novo E E Cordar O que é Cordar? Vem de Cordia No latim Coração Recordar Significa Trazer a memória De novo Aquilo que está No coração E a palavra Grega Aná Mimnesco É a mesma coisa Aná É de novo E Mimnesco É lembrar Sabe qual é o presente De Deus Para a tua vida? Na hora que você está Passando uma grande Dificuldade É lembrar Das coisas boas Que Deus já fez Querido A sua memória É uma coisa poderosa Aliás O nosso cérebro Só Cria memórias A partir De sensações Você já reparou Que existem Coisas Do cotidiano Que você se esquece? Por exemplo Você se lembra Que roupa Você estava vestindo No dia 27 de agosto De 1999 Você não se lembra De muitas coisas Simplesmente Porque o teu cérebro Só Secreta Hormônios Que são fundamentais Para a construção De memórias Quando aquilo Mexe com você Só que De duas maneiras De maneira negativa E de maneira Positiva Agora As lembranças ruins A Paulo ensina Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam E avançando Para as que diante De mim estão Prossigo para o alvo Pelo prêmio Da soberana vocação De Deus Em Cristo Jesus Das coisas passadas A gente esquece Mas das coisas boas A gente deve Recordar Não tem a música Que diz que Recordar É o que? É viver Então isso é um presente De Deus Presente de Deus Você poder Olhar para trás E se lembrar Do que Ele já fez Amém? Porque quando você Olha para trás E se lembra Do que Deus já fez A tua fé cresce E você entende Que Ele pode fazer de novo Quantos aqui Já tiveram Algum grande livramento? Diga assim Vou ter de novo Quantos aqui Já foram abençoados Por Deus Numa hora de dificuldade? Diga vou ser de novo Porque querido Deus não mudou Ele continua o todo poderoso Ele continua o onisciente Ele continua sendo Deus que nos ama Muito acima Daquilo que nós podemos Compreender Deus ainda é soberano Na tua história Na tua família Nas tuas lutas Deus ainda É o redentor Da tua vida Amém? Então a gente tem que lembrar E Paulo diz claramente Olha Deus era fiel Já na vida Já na vida da tua avó Lloyd Deus já era fiel Na vida da tua mãe Eunice Deus vai ser fiel Na tua vida também Esta é a tua herança E eu quero declarar Para você querido Deus é fiel Para tua vida A despeito Dos nossos erros Deus é fiel Então lembre das coisas Que o Senhor já fez Na tua vida Tenha uma atitude positiva Quando a alma adoece O corpo adoece Mas quando a tua memória Traz Por isso que a palavra de Deus Diz Quero trazer a memória As coisas que me dão esperança Que me trazem esperança Amém queridos? O que vai tomar o meu coração? Lembranças boas Eu poderia ficar aqui chorando Ai a Erika está morando longe Eu fico lembrando Das coisas boas Dos momentos felizes Que eu passei com o meu netinho No último dia antes da minha filha Embora Ela sentou no meu colo Ficou me acariciando É isso que eu vou lembrar Deus é bom Deus é fiel Queridos Deus te ama Ele se importa com a sua vida Se lembre das coisas Que ele já fez E se lembre que ele pode fazer de novo Amém? Não se esqueça De quando Deus te curou Não se esqueça De quando ele te livrou Não se esqueça De quando ele te salvou Não se esqueça De quando ele endireitou O seu caminho De quando ele proveu Nos momentos difíceis De como ele te protegeu Do inimigo Lembre disso Você teve algum livramento de morte? Você se lembra? E você fala Aqui foi Deus Não teve outro jeito Se não fosse Deus Eu tinha morrido Lembre dele Paulo está dizendo Para Timóteo Olha eu estou aqui Dentro da cadeia Eu não sei o que vai acontecer Comigo dentro de algum tempo Mas eu estou alegre Você está começando A tua vida Você não pode se abater Diante das dificuldades Porque ainda que Nero Se levante Eu sou acima de Nero E eu sou aquele Eu sou aquele que pode Cuidar de você E da tua vida E eu quero dizer Para cada uma Das minhas ovelhas Que aqui estão hoje No ano de 2017 Lembre das coisas boas Que Deus fez Não lembre daquelas Que ele não fez Lembre das que fez E ore a ele E peça a ele Que ele faça de novo Porque Deus vai precisar De um coração firme E forte Para enfrentar as batalhas Quando Deus dá a Josué A ordem A incumbência De liderar o povo de Israel Substituindo a Moisés O grande líder Deus fala com ele Olha eu fui com Moisés E você com você Eu não mudo Aqueles aos quais eu comissiono Eu acompanho Aí ele diz A única coisa Que eu quero que você seja É ser forte E muito corajoso Não tu mandei eu Ser forte E muito corajoso Deus mandava Ao povo de Israel Construir Memoriais Para que as pessoas Passassem Olhassem E se lembrassem Porque a lembrança Das coisas boas É poderosa Na tua vida Amém No ano de 2017 Você se lembra De alguma coisa Que te deu muita alegria Muita felicidade Você teve algum momento assim? Lembra disso Quantos aqui No ano de 2017 Puderam sentir A bondade de Deus? 2016 né Porque nós estamos Começando 2017 Deus não mudou Ele continua bondoso Amém? Ele continua fiel Estou vendo a Sidney aqui A Sidney e o Alcides Me deram Eu não me lembro Quantos anos faz Um presente inesperado Que foi aquele piano de cauda Que eu toco Que vocês veem Muitas vezes Esse foi o presente Mais tremendo Que eu ganhei nessa vida Inteira Acho difícil alguém Bater isso Porque eu como pianista Meu sonho era ter um piano Mas sabe aquela Um piano de cauda Mas sabe aquele sonho Que você fala Eu jamais vou comprar Um piano de cauda Primeiro que custa muito caro Segundo Porque se você tem dinheiro Para comprar um piano de cauda Você compra outra coisa Então eu não ia ter um piano de cauda E de repente Num aniversário Eu sou surpreendido Com aquele presente Eu queria que vocês soubessem Eu toco todos os dias Naquele piano Não tem um dia Que eu não sento E não toque E todas as vezes Que eu sento e toco Todas as vezes Ele tem um som maravilhoso Ele tem um grave Que quando eu abro Aquela cauda É Entra na alma da gente Todas as vezes Meu coração se eleva Diante de Deus E eu lembro de vocês Então Lembre do que Deus faz Deus é um Deus Que ele faz isso Na nossa vida Faça marcos Da sua vida Para que Nas horas difíceis Você tenha Lastro Porque quem não tem lastro Diante da dificuldade Sucumbe Agora o lastro emocional Na nossa vida São as lembranças Das coisas lindas Que Deus fez Para nós Amém Então eu quero declarar Para você querido De onde veio Tem mais Deus ainda tem No seu tesouro Muitos presentes Inesperados Agora Você Muitas vezes Os recebe Em outros momentos Você não está recebendo Mas você está olhando Para trás E se lembrando De quando recebeu Porque isso Produz em você Uma outra atitude Para com a vida O terceiro Presente inesperado É um coração grato Efésios 1,16 Diz assim Não cesso De dar graças Por vós Fazendo menção De vós Nas minhas orações Essa palavra Dar graças Ou agradecer No grego É Eucaristia O que que é Eucaristia? Você se lembra O que que é a palavra Quando é que você Vai tomar a Eucaristia? O que que é isso? É a Santa Ceia Os crentes Não usam esse tema Mas os católicos Usam Eucaristia É agradecimento Agora O que que tem que ver Agradecimento Como você botar Um pedacinho de pão Na mão Ou aquela bolachinha Na verdade Um coração Grato Tem tudo a ver Com a Eucaristia Porque quando você Come Aquele pedacinho De bolacha Ou de pão Você está Incorporando Todos os benefícios Daquilo Que Jesus fez E Jesus ainda diz Fazer isso Em memória De mim Três presentes Muito singelos Um É a promessa De que Deus Vai te surpreender É a esperança Do que ele vai fazer O outro É a lembrança Do que ele já fez E o terceiro É incorporar Todos os benefícios Do maior presente Que Deus já nos deu Que é o seu filho Jesus E a palavra de Deus Diz Se ele Se ele não poupou O seu próprio filho Como não dará Juntamente com ele Todas as coisas Amém Queridos Então que o presente Maior de todos Seja Jesus No seu coração E é por isso Que o apóstolo Paulo Ele dizia Não cesso De agradecer Ele estava agradecendo Por quem? Pelos crentes Pelos amigos Pela família Pelas pessoas Que oravam por ele Pelas pessoas Que o suportavam Que o sustentavam Ele não estava ali Reclamando Pelas lutas Que ele tinha Ele não estava chorando Porque Deus Permitiu os açoites As perseguições As prisões Ele estava lá Na cadeia Muitas vezes Agradecendo Pelas pessoas Que Deus colocou Na vida dele Por que isso? Sobretudo Porque ele tinha Jesus Gratidão No novo testamento É sinônimo De comer a hóstia Gratidão É sinônimo De se apropriar Do que Cristo Fez por você Você sabia Que Jesus Perdoou os seus pecados? Come essa hóstia Você sabia Que ele te libertou De todas as Investidas As trevas Come essa hóstia E o teu coração Será Agradecido Queridos O ano de 2017 Nós vamos enfrentar lutas Nós vamos ter momentos difíceis Mas vamos fazê-lo Com esses presentes especiais A convicção Paulo dizia Eu estou certo Da provisão que virá Diga assim Eu estou certo Da provisão que virá Eu agradeço De todo o meu coração Por tudo que Jesus Já fez E me lembro De tudo que ele já fez Na minha vida Amém Queridos Paulo tem esse coração E você vê ele repetindo Esta mesma palavra Agradeço Eu carestia Dou graças Em Colossenses 1,13 Ele diz assim Dou graças ao Deus E Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Orando sempre por vós Em 1 Tessalonicenses 1,2 Ele diz Nós damos sempre graças a Deus Por todos vós Fazendo menção de vós Em nossas orações Percebem? Eucaristia Se apropriar Do que Cristo fez Faz do nosso coração Um coração grato Muita gente tem me perguntado Pela internet Como é possível perdoar Pessoas que fazem Coisas horrendas Contra nós Eu sempre tenho dito É possível É possível Porque Deus fez isso conosco Se você olhar Para o parâmetro humano Você não vai perdoar Mas se você se lembrar Que Deus te perdoou Desta maneira Fica mais fácil Uma dica para você Ressentimento Te prende ao passado Perdão Libera o seu futuro Outra dica Lembrar de coisas ruins Envenenam o coração Trazer a memória Aquilo que traz esperança Fortalece o corpo A alma O espírito Amém queridos Este ano é um ano Que vamos enfrentar lutas Sim Mas este é um ano Em que vamos vencer as lutas Porque Deus está conosco Ele está ao nosso lado Se Deus é por nós Quem será contra nós? Não olhe para o tamanho Do seu problema Olhe para o tamanho Do seu Deus Porque ele Ressuscita os mortos Ele transforma água Em vinho Ele faz O que tem que fazer O que é necessário Para que você possa Ser transformado E alcançar A tua vitória Amém querido? Feche os seus olhos O primeiro presente É uma provisão É algo que Deus faz O segundo É uma lembrança Algo que Deus fez E o terceiro É uma atitude Em função dos dois primeiros Diga assim Deus faz Deus fez E eu farei também Eu louvarei O meu Senhor Em todos os momentos Da minha vida Em nome de Jesus Eu quero que você entregue agora Que você entregue agora Todos os seus problemas Ao Senhor Que nesse momento Você possa falar com Ele E pela fé Receber cada um Desses presentes Diga Senhor Meu Deus Eu te agradeço Porque eu creio Que o Senhor fará O inesperado Na minha vida Neste ano Diga eu creio assim Porque o Senhor Já fez no passado Fará de novo Mas eu apresento O meu coração A Ti Senhor Mudo o meu coração Mudo os meus sentimentos Ajuda-me a andar Pela fé Porque o Senhor É um Deus De misericórdia e graça Obrigado por todos Os livramentos E pelos que virão Meu coração Se alegra Por saber Que Tu és um Deus Imutável Soberano Bondoso Maravilhoso Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Por isso eu não vou desejar Um feliz ano novo Porque quando a gente diz Eu te desejo um feliz ano novo É algo impotente Gostaria muito Que você tivesse um feliz ano novo Mas infelizmente Eu não tenho esse poder Para isso O que eu vou fazer É profetizar Para você Um ano novo feliz Vou profetizar Porque Deus É um Deus Que tem para você Jesus disse claramente O ladrão Vem para roubar Matar e destruir Eu vim Para que tenham vida E tenham vida Em abundância Deus tem abundância De alegria De vida De vitória Para a sua Para a sua história E para a sua família Amém? Você recebe? Quando você sai daqui Hoje você já vai Pensando Quando é que vai chegar O meu presente inesperado Porque vai chegar Amém? Aplauda o senhor querido Aplauda o senhor 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 Aplauda o senhor